E esta noite no Porto começa mais um festival da Francesinha. Este prático tipicamente tripeiro celebra 60 anos e será servido por alguns dos mais conceituados restaurantes da cidade invicta. Ora Cristina, a esta hora, nesse restaurante onde te encontras, imagino que não haja mãos a medir. Boa tarde, Bento. De facto o movimento aqui é muito acelerado porque a esta hora as Francesinhas estão sempre a sair. Em média por dia saem deste restaurante 500 Francesinhas, um restaurante com 40 anos, que faz Francesinhas já desde o início. Conte-me um bocadinho sobre esta especialidade que tem tantos segredos. A Francesinha efetivamente não tem segredos. É uma especialidade da cidade do Porto, já é subejamente conhecida. É um produto feito à base de enchidos de porco, fiamme, linguiça, salsicha fresca e linguiça. Leva queijo derretido e tem depois aquilo que as pessoas acham que é o segredo, que é um molho muito intenso de paladar, sobre o picante, que lhe dá a característica da Francesinha. A Francesinha já mudou muito ao longo dos anos, não é? Ao longo dos anos a Francesinha terá mudado na sua forma. Ela terá sido, tendo como base o croque-messier, que era uma tosta mista que toda a gente conhece de Paris, com queijo derretido por cima. Ela terá sido introduzida no Porto por um senhor imigrante que foi trabalhar para o restaurante de Galeira e que posteriormente fez, portanto, a introdução do molho. Foi melhorando e nesse sentido ela alterou-se. Agora leva, por exemplo, bife, ovos, camarão, portanto, é um prato que se tem reinventado e também por isso é que faz sentido reunir estas especialidades num festival, que começa logo à noite aqui no Porto, é a primeira edição deste Francesinha na Baixa. O que é que as pessoas, os visitantes, podem esperar deste festival? Cinco restaurantes, que são uma referência da cidade. Terão a oportunidade de provar mais de 20 Francesinhas, num espaço de cuidado, num espaço com... vamos ter um grande ambiente. E vai ter também chefes de cozinha a reinventar a Francesinha. Exatamente, e convidamos uma série de chefes bastante conhecidos, os do Vítor Sobral, os da América, entre outros, que vão reinterpretar e preparar uma Francesinha de autor. Muito obrigada. Este festival vai começar logo à noite na Praça Dom João I, numa estrutura preparada para isso. Vai decorrer até dia 18 de novembro, Francesinhas, entre 10 e 12 euros, para todos os portoentes provarem. E não vão faltar, certamente, clientes.